O evento contou com a presença de muitos pacientes que tiveram câncer de mama e também serviu para ressaltar o Outubro Rosa. Nós vamos fazer hoje a oficina do lenço, vamos estar ensinando as pessoas a como estar fazendo laço, fazendo turbantes, usando chapéu. Não é só a peruca, acho que nessa fase, é uma fase que a paciente enfrenta durante o tratamento algumas dificuldades em relação a cirurgia, cicatrizes. As pacientes gostaram muito do evento, que contou com uma oficina para arrumar lenços e outra de maquiagem. A beleza é fundamental para a mulher, principalmente quando ela descobre que está com câncer. Está aí um sucesso, mais ou menos 60 mulheres, todas que passaram pelo câncer ou estão passando, graças a Deus com uma grande porcentagem de cura, já que a medicina e a fé, lógico, ajudam bastante nessa nova recuperação da mulher, cada vez mais a medicina ajudando. Para as pacientes também foi um momento de confraternização, de troca de experiências. A gente está conhecendo, trocando experiências, uma pessoa com a outra, a positividade do encontro, agora no Outubro Rosa, mostrando para a gente a importância, que a gente passa por um processo doloroso, mas que a gente está aqui feliz, vivos, juntos e comemorando isso. As pessoas se reúnem, brincam, conversam, trocam experiências umas com as outras, isso é bem legal. Tânia é quem deu a oficina para arrumar lenços. Ela também teve câncer de mama e falou de como o lenço ajudou a melhorar a sua autoestima. Eu não me adaptei com peruca quando eu tive a queda de cabelo, então eu resolvi amarrar o lenço, e aí a gente foi trocando ideias com os pacientes e melhorou muito, melhora a autoestima da gente, melhora a gente se sente mais feminina. Para muitas pessoas, quando recebem a notícia de que estão com câncer, o mundo desaba. Há um choque muito grande. Algumas até acreditam que irão morrer em breve, em alguns dias. Mas essas mulheres batalhadoras também mostraram que é possível superar a doença. Foi bem difícil para mim, mas hoje já tem 10 anos, a minha filha tem 13 anos, está presente aqui hoje comigo, então para mim é uma vitória muito grande. O câncer hoje tem tratamento, quanto mais cedo o diagnosticado, mais rápido a pessoa vai ser tratada e tem muita chance de cura. Então assim, para mim no primeiro momento foi difícil, mas hoje eu sou muito feliz. Tem seis anos que eu faço tratamento e sou muito feliz por essa experiência da minha vida. Todas passaram por momentos difíceis, então é legal a confraternização, a troca de experiências e essa união.